Olá, seja muito bem-vindo ao canal FETA Tutoriais. Procure por FETA e você encontra o nosso canal. Bem, então aqui no Dual Boot do Windows, quem está gerenciando é o Windows 11. Então vamos escolher o Windows 11 aqui, apertar Enter. Bem, então o Windows 11 vai entrar bem rápido. Quando eu escolho o 10, ele tem que reiniciar o computador para poder entrar no 10. Nós já vimos no outro vídeo, gerenciar o Boot pelo MS Config. Hoje nós vamos ver pelo Bootse. Bem, então aqui, vamos procurar aqui o Bootse. No canal tem um vídeo dele, procure Bootse64. É um aplicativo bem pequenininho, muito útil, várias funções. Inicia o Bootse. Vai ali na aba BCD e no Easy Mode. Aqui você define qual que é o padrão. E pode aumentar o tempo também, eu coloquei 20 segundos. Aí você salva Current e salva Global. Pronto, já mudou. Porque no Windows 7 é um pouquinho mais complicado. Por isso que é bom usar o Boot. E agora vamos do Boot. Então fica aí a dica. Se você gostou do vídeo, por gentileza, clique no botão gostei. Se inscreva no canal para não perder nenhuma dica. E compartilhe o vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. E aí Se inscreva no canal. E aí Obrigado.